Olá galera, beleza pessoal? Dica rápida de tecnologia para você que tem celular Android, ok? Perdeu seu celular Android, não sabe onde você deixou, não sabe por onde anda, você quer encontrar ele? Dá uma olhadinha que eu vou mostrar para você aqui uma solução bem tranquila aqui pessoal. Vai lá no navegador e põe no buscador, escreve assim ó, Find. Você vai entrar aqui no serviço da Google, que é Google Find, encontre meu dispositivo. Você vai selecionar o celular que você quer encontrar, no caso aqui, e aí você vai colocar, por exemplo, pode colocar para produzir um som, para proteger o dispositivo, você vai colocar uma senha ou limpar o dispositivo. Então está aí, desse modo você vai inclusive saber aonde ele está, está vendo aqui ó, ele mostra no mapa aonde está seu celular, beleza? Valeu! E aí